O Galo começou a temporada 2023 com o pé direito, vencendo a Caldense por 2x1 no Independência. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o que disseram o Hulk e os reforços do Galo após o jogo. Antes porém, pessoal, o seu like é muito importante para nós, pois ele ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para o máximo de atleticanos possíveis. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Começando pela nossa estrela maior, o glorioso Hulk. O Hulk foi responsável por marcar os dois pênaltis, inclusive esse daí, ele deu uma paradinha, enganou o goleiro, jogou para um lado e a bola para o outro. Ele teve importância muito grande, os zagueiros da Caldense, que só são enormes, o tal do Patrick lá, e também o goleiro da Caldense. O combate físico ali na frente foi muito forte e o Hulk se deu bem com o Paulinho. Óbvio que o Galo criou bastante, não chegou a outros gols sem seus de pênalti, mas para uma estreia está bom demais, né pessoal? Vamos ver o que o Hulk falou da partida do Galo contra o Caldense. Começar a temporada com vitória e você com mais dois gols, né? Importante, importantíssimo, né? Começar ganhando, começar com o pé direito e eu comecei com o esquerdo, né? Mas agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né? Para nos abençoar, agradecer toda a massa que veio nos apoiar aqui nesse tempo chuvoso, né? O campo estava muito pesado, mesmo assim eles saíram de casa e nos apoiaram do começo ao final. Viram a entrega do jogador, o time muito intenso do começo ao fim, quem iniciou, quem entrou, entrou muito bem. Então isso é o que a gente vem trabalhando, intensidade, né? Para quando chegar nos jogos a gente mostrar essa intensidade, esse entrosamento dentro de campo. E eu tenho certeza que nos próximos jogos a gente vai estar ainda melhor. Dos novos contratados, pessoal, o que eu mais gostei foi o Paulinho. Ele entrou na titular ao lado do Hulk, embaixo aqui na descrição desse vídeo. Tem os lances dele, os melhores lances dele. E veja o que ele falou. Eu acho que esse ataque aí vai dar liga, hein? Vamos ouvir o Paulinho. É importante nessa volta ao Brasil, ao Galo estreando e com vitória, né? Mesmo sendo um jogo difícil. Com certeza, com certeza. Eu fico feliz com a minha estreia hoje. Fico feliz com a vitória. Fico feliz com o desenvolvimento do time ao decorrer da partida. A gente criou muitas situações. Podia hoje ter dado uma goleada. Eu particularmente tive bastante chance criada com o time. E acho que a gente, ao decorrer dos jogos, das competições, a gente vai conseguir cada vez mais encorpar o time, entrosar e fazer mais gols. Mas acho que para a estreia foi muito bom. O time mostrou para o que veio. O time moderno, intenso e que vai buscar todos os títulos possíveis. Foi bacana esse contato com a torcida, o primeiro contato? Maravilhoso, maravilhoso. O primeiro contato com a massa. Fico feliz de todos terem me apoiado durante todo o jogo. Não só eu, como todo o time. Espero que nos próximos jogos a gente possa continuar dando mais alegria para eles. O Bruno Fux também. Eu gostei muito da atuação dele, pessoal. Foi ele que sofreu o pênalti que originou no gol do Galo. Veja o que ele falou. Bruno, imagino para você ter sido bem legal hoje, né? Vitória, voltando a jogar no futebol brasileiro, estreando pelo Galo. Não, muito feliz. Muito feliz mesmo. Desde o primeiro dia que eu pisei no Galo, eu estava extremamente feliz e ansioso para ter essa estreia. Para ver a massa aí de perto. E foi incrível. Feliz por ter sofrido o pênalti que originou no gol da nossa vitória. Mas principalmente pelo sistema defensivo. Tivemos alguns detalhes que a gente vai ter que acertar. Temos a semana, temos o mês todo para acertar. É o começo de temporada e o poder vai cobrar bastante a gente e a gente vai acertar. Mas feliz pela vitória, feliz por voltar no Brasil, feliz por estar jogando pelo Galo. Um cartão de visitas bom, né? Atuação segura ali. Bom, não sei, né? Isso aí eu deixo para vocês. Como eu disse, o importante é a gente ganhar. Se a gente ganhar sempre, acredito que vai estar sempre muito bom. E por fim, veja o que disse a dupla que veio do São Paulo. O Patrick e o Igor Gomes, que entraram no segundo tempo. Para mim, tiveram um pouquinho abaixo do Fux e do Paulinho. Importante, né? Essa estreia na temporada, estreia com a camisa do Galo também e vitória, né? Vitória, vitória importantíssima. Acho que o elenco todo está de parabéns pela entrega, pela dedicação. A gente foi se ajustando. Um jogo muito difícil, 40 dias parado. Uma pré-temporada extremamente boa, bem trabalhada. Tiramos um pouquinho desse nervosismo da estreia. Mas é isso, eu estou feliz demais. O ambiente aqui, o pessoal aí que faz o Galo aí, está de parabéns. Eu acho que tem tudo para ser uma grande temporada para a gente. Sentir o calor da torcida é bom, né? A chuva, então... Aí fica o combo perfeito. Patrick, regularizado ontem, já estreando hoje. E com vitória, que é o mais importante. É, muito feliz, né? Estreia é sempre complicado, mas valeu a luta, valeu a dedicação da equipe. Eu acho que, jogo a jogo, a gente vai assimilando o estilo de jogo, o pensamento do treinador. Mas o time se entregou, lutou, buscou fazer o gol. Criamos bastante oportunidade. Eu acho que é um processo natural. Então, o importante hoje era sair com a vitória. Então, arrancamos na temporada e esperamos seguir melhorando para poder trazer mais alegria para o Galo. O importante já ter esse contato com a torcida também? Ah, muito importante, né? Acho que já estava com saudade desse calor da torcida. Eu acho que eles foram também muito importantes para a nossa vitória hoje. Isso aí foi o que eles disseram, pessoal. Eu gostei demais da estreia do Paulinho, especialmente, do Fux também. O Hulk nem se fala, né? Já o Gomes e o Patrick também gostei, mas entrar no segundo tempo não deu para avaliar muito. Mas eu quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários, coloca lá. Curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E aí embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar os gols e os melhores momentos do Paulinho para vocês. Valeu, massa!